Atenção, largada para o terceiro par do programa, largada foi boa, vai buscando a primeira colocação, Tom Lua, Tom Lua vai livrando um corpo todo, Long Lady Longchamp corre em segunda cabeça, Herr Victor, juntar-se os demais, avança This and That, avança Storm Glory, ficou mal This and That, em último corre a Natalina, passam da primeira para a segunda metade da reta oposta, Herr Victor vai tentando a primeira colocação, em segundo, Tom Lua avançando, Neil Sally por fora, entram pela grande curva, Herr Victor tem pequena vantagem, Neil Sally passou para a segunda agarrada, corre Tom Lua, em quarto, corre This and That, aos pulos, passam da primeira para a segunda metade da grande curva, por dentro, Herr Victor tem vantagem, Neil Sally corre em segundo, Tom Lua corre em terceiro, Natalina corre em quarto, This and That, quinto Lady Longchamp, sexto em último, Storm Glory, aproximam-se da reta, Tom Lua, contornou a curva de chegada, entrou pela reta final, Neil Sally já botou do lado do Herr Victor, vai tentando a ponta, vai livrando, pequena vantagem, Herr Victor corre em segundo, Tom Lua, próximo em terceiro, Natalina aparece em quarto, pisaram os quatrocentos, por fora, Neil Sally, ainda tem pequena vantagem, voltou, por dentro, chegaram a se chocar, Herr Victor e Neil Sally, com Tom Lua, muito próximo em terceiro, na ponta, Neil Sally tem cabeça, voltou Herr Victor, estão nos duzentos, cabeça, cabeça, Neil Sally, Herr Victor, Herr Victor, Herr Victor, Neil Sally, Neil Sally, Herr Victor, Herr Victor, Herr Victor, tem cabeça, Neil Sally, a fanta para fora, Herr Victor, Neil Sally, Neil Sally, Herr Victor, Ei, o Sally tem meia cabeça, cruzam a faixa final, primeiro, meu Sally, segundo, Herr Victor, terceiro, Natalina, depois, Tom Lua, Lady Longchamp, These and That, chegando agora, Storm Glory.